Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Friends ou de Ark galera Como é que vocês querem? O nome da série ou o nome do game? Vamos de Ark né? E com a série Friends, onde estamos vendo aqui o Cigano, cara, tá deitando meio mundo ali, cara O Cigano tá meio nervoso, o Cigano É sangue nos olhos, cara É sangue nos olhos, cara, olha lá, deitou um aqui, ó Deitou mais um sapo, cadê? Deitou mais outro aqui, ó Caraca, velho, tá deitando meio mundo, olha lá, tá deitando mais outro aqui, ó Pinguim, pinguim sabe que tá aí doido? Olha lá, e dormiu Morreu Morreu, cara 145 Level 145? Sim Caraca, velho, o bicho é meu parrudo, hein? Eita f*** deit Vamos lá galera, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o que eu quero aqui Vamos ver, deixa eu ver Na grande realidade eu tô querendo um trem daquele ali, ó Tá vindo aqui, ó Tá vindo de frente aqui do amigo Meu Deus, 35 Olha como é que fala Cara Caramba, eu quase morri aqui Vai lá, vai lá Ae Aquele não sobe não, aquele não vai subir Não vai subir não Galera, aqui Subiu, matou eu cara Leva 85 Que que é isso O bicho é parrudo hein ô cigano 85 cara Deu duas mordidas e tchau Metralha, já era Metralha, vou pegar meus itens Eee Não mano, fala pra você Mas porque que eu to na base do cigano galera Vou explicar pra vocês, ele fez uma Tipo um sistema lá da Como é que chama lá, da Alexandria Lá no sistema do The Walking Dead Comunidade pra todos Aonde todo mundo tem como fazer O sistema lá de Eee Usar a mesa de alquimia né ô cigano Eee A mesa de Como é que chama, nem sei o nome De química A mesa química E também a forja né A forja industrial também Também tem lá Tem lá Um smith parece Uma coisa parecida Não sei bem o nome daquilo também Pronto está lá que é para ajudar o pessoal O novo É basicamente É basicamente o pessoal vai se ajudar um ao outro né Exato Exato Mas podes ir lá depois e amostras percebes Caraca velho O O bicho pegou eu de certa forma Chegou até detonar o corpo aqui Ficou tudo retorcido aqui ó Eu vi Eu vi Cara Não foi Foi violento isso ai Nossa mas Tá todo mundo com sono aqui Tá todo mundo dormindo Tá todo Eu não Não com sono cara Não aqui ó Um castor dormindo Os bichos Mais outro castor dormindo Tá todo mundo com sono aqui Pô não vou Não vamos gravar vídeo não Vamos dormir todo mundo Vai lá mostrar Vai lá mostrar Vai lá mostrar Vai lá mostrar o Vai mostrar o Lá em cima da casa Para o pessoal ver Ah não galera Deixa eu mostrar aqui para vocês É o seguinte Deixa eu Deixa eu subir lá em cima É onde ele tinha feito o sistema aqui da forja industrial É onde ele tinha feito o sistema aqui da forja industrial E também a mesa química No caso o pessoal está utilizando Isso Isso Faz coisa linda mesmo Coisa linda Piteiro Piteiro ele pôs em qualquer lugar Vai pôs aqui Galera eu dei um corte no vídeo Agora vocês podem ver aqui ó Aqui é a forja Aqui você pode ter acesso Normal Você vem aqui e coloca o que você precisa Aqui ó Da comunidade Ou Comunite E também temos aqui também ó Um fabricator E a mesa aqui galera Mesa química Bancada química Que dá para estar fazendo aqui os itens que necessitam É no caso dá para fazer os narcóticos Dá para fazer pobre Dá para fazer tudo Pô Fala para você cara Um servidor assim é difícil de achar hein ô cigano Ah A gente tenta ajudar o pessoal entendeu Há caras aí que Tem uns caras que não merecem né Não não respeitam entendeu Peraí que vou aí fora Ah Aí já saiu Agora sou eu que tenho que ir lá acima Deixei lá o meu piteiro Eu tenho que ir uma coisa comigo Que é para te dar a meter Olha Para te meter essa arma fora Ah Eu acho que agora dá para mim para mais sim Para mais que Esse bichinho aqui ó cara Que se eu vim aqui Ele não vai conseguir bater aqui nessa gradinha né Ou vai Gradinha né Ou vai Aí a pontinha não está acabada sabe Ah tá Então quer dizer Ele não vai subir aqui Ou ele vai Aquele ali vai Aquele ali vai Tem 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 que ir um corredor do outro lado sabe Do outro lado Tem um castor ali Um castor ali Um castor ali É Eu acho que vou pegar esse castor aqui Com um 190 flash acho que dá Vou pegar Esse daqui ó É Vai Estão doida Ai Que louco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco se eu morrer agora não tem como eu voltar lá nossa tá tudo aqui ó é melhor que eu fugir dizer isso não é um cara aí eu disse nós falei galera é o seguinte eu tô morrendo mais que notícia é ruim cara agora agora eu vou pedir para o cigano aí e trazer meus itens e porque agora eu tô sem bicho voador galera não tem bicho voador o cara aí eu vou te encarar que o cara aí o bagulho aqui foi zico em nossa mano o castor bem que falaram para mim ela teve um inscrito para mim que ele falou o seguinte metralha o castor é o bicho mais difícil que tem patamar você tem que saber certinho esquema tudo foi realmente agora eu agora eu concordo com você viu agora eu concordo deixa eu ver aqui se você vir me pegar aqui na base eu vou caraca velho castor embaçado eu não gostei muito dele não xarope ah galera mais uma coisa que eu queria falar para vocês o cigano ele tem um canal vou deixar o link na descrição para vocês estarem conhecendo o canal dele né da aquele apoio para ele ver a e está fazendo gameplay do que o cigano não é para agora eu estou a fazer umas brincadeiras não é do arco e já foram gravadas aqui há uns tempos com uns amigos prontos umas paródias estás a perceber não é uma zoeira com amigos mas é divertida dá para rir não é tá certo tem que se divertir mesmo eu também estou a fazer também o um o era outro que sim o leito é muito bom eu gosto de jogar aqui de ouro não é exato e aí e aí e aí e aí e aí e pronto fiz um vídeo clipes dos os idiotas que existem e tá ver na condução com os idiotas que aparecem no meio da estrada e por aí fora dá para fazer que você joga no multiplayer né joga no multiplayer né jogo gosto muito jogando multiplayer porque é curtido é curtido sabes quando a gente vai de caminhão para um país qualquer e passa outros joga no multiplayer pela gente e começa a fazer nada até até a zoeira é gostoso é é é curtido é muito curteiro não que a galera o pessoal já falaram para mim não que eu só vou metralha traz um pouquinho dinheiro simuleta é muito da hora e tal não sei o que eu até pensei em trazer só que o multiplayer eu acho que eu acho que é melhor do que trazer um básico né sim porque o multiplayer não tem para aí que eu vou fazer colina ele no multiplayer não tem carros ainda percebes um pouco carros mas quando não sei não sei carros a circular está a ver trânsito no offline tem tem muito trânsito é mais engraçado ainda mas no multiplayer é só é só mesmo os jogadores andarem percebes e depois tem os servidores que são espetaculares que são os servidores de dois mil e quinhentas pessoas jogar tudo ao mesmo tempo tudo na mesma sala nossa aí vai ser bacana para caramba imagine muita gente aquela bagunça é um buzinando aqui outro buzinando ali que é teu pé rapaz é só para numa situação vale a pena olha vai lá apanhar anda lá apanhar os teus itens não é mesmo deixa eu ir lá pegar galera e aproveitar e tem que ter meia hora deixa eu deixa eu ir lá rapidinho e eu tenho que dar uma fortalecida nessa base pessoal tá falando para mim você não vai passar essa base para metal não você não vai fazer isso com a minha base você não vai fazer aquilo cara a gente tá tentando até jogar cara mas tá difícil é tempo né complicado agora ó cara agora tens ali forja tens ali as coisas agora não agora não tem mais desculpa já não é desculpa é não não agora não tem mais desculpa galera agora a gente consegue fazer alguma coisa vamos ver a única desculpa que tu podes dar é que não tens gasolina né não é não é gasolina galera não tem gasolina acabou gasolina tomara que esses ah não agora não quero mais graça que vocês não cara não quero mais graça tá aqui tá aqui teu corpo olha tá aqui atrás ah tá deixa eu pegar aí a perna de fora cara pensa uma mulherzinha de perna de fora e eu e eu achei que ia dar certo que eu pensei mas não dá para arrastar o corpo não dá dá para passar como arrastar o corpo aqui ó é pega o corpo e aí ó agora veio agora vem bagunçando olha mas não é nesse negócio aí e falar que você conseguiu apanhar é eu consegui peguei todos os itens já gravar vou mostrar de dia aqui para vocês ó dá uma olhada aqui é assim do alto consegue ficar melhor então essa é o sistema que vocês vão ter aqui no servidor né e a galera tá pedindo metralha dá um bicho diferente metralha faz isso metralha faz aquilo cara deixa nos comentários que vocês querem eu vou fazer só que eu preciso de dicas não é o cigano tem que ter umas dicas bem bacana sim sim ao menos que digam o que é que querem animal que querem é porque é complicado esse gigante aqui é é que é é é melhor foi o espanhol aí ó ó gigantão aí ó eu tava bugado e eu aproveitei que eu tava bugado e te ouçam aproveitou em bala aproveitou em bala foi sim estava bugado foi o cara nem andava para frente nem para trás é que bonitinha mas é coisa linda véi mas galera vou deixar a vina aqui ó é só me tirar o WEC que eu como eu como carne Ele come carne? Como? Mas ele é domado na flecha, né? É, manda-lhe na cabeça. Manda-lhe daqui, olha, daqui para lá. Daqui para lá. Para ele fugir para lá para a terra. Tira-lhe. Acertou. Acertou e não fez nada. Olha só, mano. É um zumbi. Estavas muito perto. É um zumbi, cara. Olha só. Olha só que da hora, cara. Olha só, velho. Olha lá, deu dano agora. Aí, agora saiu correndo. Me deu uma flecha na cabeça. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Olha lá, dá 23 de dano para falar para você. Vai demorar 3 dias para nós tomarmos um bicho desse. O que interessa é que eu não papaiágua, sabe? Vamos lá, vai lá. Aí, galera. Aí sim, olha. Vamos ver se a gente toma esse trem doido aqui. Opa. Deixa esse aqui no papaiágua. Olha só. Aí, ó. Aí, ó. Vamos pegando aqui. Caraca, pensa num bicho que aguenta a flecha, hein? Olha. Está parecendo coisa, como é que fala? O... Aquele... Aquele... Eduardo, mão de tesoura, cheio de ponta lá. Cheio de ponta lá. É. Caraca, velho. Cadê? Vem cá, tio. Tem calma, tem calma. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Eu estou sangrando. Está sangrando o caramba lá. Está sangrando o caramba lá. Espera aí. Caramba, velho. Olha lá. O senhor Zé Frechinha. O senhor Zé Frechinha. Olha lá o Zé Frechinha correndo, cara. Meu Deus do céu, cara. Vixe, bugou coisa linda agora. Aí. Vai. Oxe. Não vai deitar não, tio. É sério? Você não vai deitar não? Deita, cara. Mal aflestado, ele morre. Morreu. Morreu? Morreu. Ah, galera. Morreu, cara. Morreu. Pô, polímero, cara. Ele dá polímero, né? Não. Galera, mas é o seguinte. Eu vou estar fazendo uma thumb aqui junto com o cigano. Vou mostrar aqui, ó. Um de cada lado do piteiro aqui, ó. Um de cada lado do piteiro aqui, ó. Vamos lá, cigano. Tirar uma fotinha. Tirar uma fotinha. Tirar uma fotinha. Aí, ó. Ah, essa aí vai ficar bonita, hein? Ah, essa aí. Essa aí eu vou usar de thumbnail aí pro início de vídeo, hein? Então, tamo junto. Valeu, Metalhead Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Fiz isso, cigano. Valeu aí pelo apoio, hein? Cigano, valeu aí pelo apoio, hein? Temos juntos. Temos juntos. Fui. E é nóis. Temos juntos. Temos juntos.